Os adolescentes, eu até tenho imagens já deles aqui, eles estavam utilizando aquelas balaclava que tem uma caveira desenhada na frente, no cinto de um dos adolescentes ele estava todo de preto com um cinto tático, com um carregador reserva pelo jeito aqui, já com aquele coldre também pra coldrear a pistola, pra guardar a pistola. O outro adolescente estava de camisa quadriculada cor azul, também de calça preta. Eles entraram na escola de uma vez, simplesmente sem falar nada saíram atirando, essas são as informações iniciais. Infelizmente, tudo indica aí que essa informação será confirmada. Cinco crianças perderam a vida nessa tragédia e um adulto também que a gente não e foram fechadas no Brasil. O que é um projecto ideal a festa na Lei or Santana... nós seríamos aqui podem encontrar na Universidade de Vuesa agora, e temos que ter um asko tipo que é interessante, Luke E aí E aí E aí E também é saludo a polícia foi lá para E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí